Cara, eu fico impressionado como a Bajaj já tem os Bajaj lovers, já tem fanboy da Bajaj, a Bajaj com pouco mais de um ano e meio agora, completos aí, um ano e meio de marca, um ano e meio, e já tem, ou seja, 18 meses de marca, e já tem fanboy que briga, que se incomoda, e obviamente tem medo das críticas para não desvalorizar o seu patrimônio, eu fiz o vídeo lá da minha percepção em relação à palestrinha lá do Sr. Valdir com Y lá no Festival Interlagos, rapaz, teve Bajaj lovers incomodados com a minha percepção, dizendo que eu não recebi o biscoito, e que eu fiquei com inveja, e que eu fiquei querendo a atenção do Sr. Valdir com Y, gente, sinceramente, eu deixei alguns comentários lá porque eu acho engraçado. Gente, eu não tenho problema nenhum com o Sr. Valdir, eu não quero biscoito, eu não faço questão, se eu quisesse, de verdade, algum tipo de contato, eu falaria bem da Bajaj, só bem, eu não faria críticas. E é perceptível que criadores de conteúdo que só falam bem e só trazem o ponto positivo e não fazem crítica, eles vão sempre ter a atenção da montadora. Essa é uma estratégia lógica, é uma estratégia lógica de qualquer criador de conteúdo que quer se manter no mainstream. Gente, eu sou publicitário, eu sou do marketing, eu sei o que eu estou fazendo, eu faço com consciência, não estou dizendo que eu sei que eu estou fazendo o que é o certo, não, eu estou fazendo porque eu sei o caminho que eu quero seguir, que não é o caminho de ser amigo de montadora, de ser amigo de todos, eu quero fazer o meu trabalho de forma independente. Se a montadora quer falar comigo, ela vai falar comigo. Se ela não quer falar comigo, problema dela, eu não vou perder. Eu garanto a vocês, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu vou continuar fazendo análise de mercado, porque para eu fazer análise de mercado, eu não preciso conversar com a montadora. Acreditem. Porque o biscoiteiro ou os biscoiteiros que vão falar com a montadora, muitas dessas informações, eles não podem falar. A montadora vai dizer assim, a gente vai lançar a moto tal em tal dia, mas você não pode falar. Ou seja, ele vai ficar com o peido preso, ele não pode falar. Ele ou ela. E aí, qual o ponto negativo? Não pode falar mal. Você vai ter o privilégio de ir lá no lançamento? Vai. Vai ter o privilégio de ser convidado para os biscoitos? Vai. Mas não vai ter a liberdade de dizer assim, isso está errado, é incompetência, ou então mandou bem, ou então essa moto não é legal, essa moto está cara. Ter a liberdade de fazer análise sem rabo preso. Não é porque pagou, porque recebeu, porque a maioria não recebe dinheiro nenhum. Mas a questão é que esse caminho que eu estou trilhando já há muitos anos me dá a liberdade de falar o que eu penso e tendo análise de mercado, porque eu tenho o estudo, eu estudo isso, eu vivo isso, eu analiso o mercado. E eu tenho informações do mercado, coisas que poucos desses criadores têm sequer o trabalho de estudar. Macroeconomia, geopolítica, mercado externo, nada. Não sabem vínculo de algumas coisas e poucas informações que tem sobre logística, sobre indústria. sabem o que a indústria passa somente para eles e eles não fazem uma conexão de todos esses ramos que eu citei agora. Eles simplesmente só replicam informações. Inclusive alguns se definem como mensageiros. Eu não sou mensageiro, eu sou analista. Eu sou um crítico de motos e me orgulho muito do trabalho que eu faço. Então, para a galera da Bajad, para os amantes da Bajad com esses 18 meses e já tem fanboy, continuem apoiando a marca, continuem consumindo o produto, o produto é bom. Mas entendam que eu não me importo se vocês acham que eu quero biscoito do seu Valdir, que eu quero bater papo, apertar a barriguinha do seu Valdir. Não faço questão no dia que rolar isso, vai ser legal, mas eu vou tratar o seu Valdir como uma pessoa comum e não como um cara que eu tenho que polir minhas palavras. Eu não sou uma pessoa mal educada. Eu vou tratá-lo com o respeito que eu trataria qualquer pessoa. Mas se eu tiver a oportunidade de entrevistá-lo um dia, como eu entrevistei o Sr. Patini, eu vou perguntar da mesma forma que eu perguntei para o Sr. Patini tudo o que eu queria perguntar, sem filtro. Perguntei e ele respondeu. Então cabe a cada montadora estar de frente comigo. Se alguns têm coragem, como o Sr. Patini teve, não pestanejou, outros podem criar coragem com o tempo e outros não vão ter coragem nunca, como alguns que já passaram em algumas gestões e nunca tiveram coragem de estar na minha frente, conversar comigo e responder as minhas perguntas. E saíram da cadeira. E hoje estão aí no limbo. Então quem tem coragem, vem e fala comigo, troca ideia e vai conversar comigo sabendo que eu vou perguntar o que eu quiser. E se ele não responder, eu vou dizer, se eu não quer responder, fica à vontade. O meu público vai entender isso. Então está tudo certo, gente. Eu desejo abajar de responsabilidade e bom trabalho aqui no Brasil. Que venda. Eu apoio, eu indico as motos, mas quando eu achar que o troço não está bem, eu vou ter a liberdade e a responsabilidade de criticá-los sem me preocupar com o biscoito. E agora está tudo certo. Vamos. MENTRO FUFURENTO MENTRO FUFUR MENTRO FUFUR MENTRO FUFUR MENTRO FUFUR MENTRO EWISH ESTEMS TO KNOW FUFUR MENTRO FUFUR MENTRO FUFUR MENTRO 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 FUFUR MENTRO FUFUR MENTRO FUFUR MENTRO